O cara, vestir a camisa do Atlético é como dar um beijo à sua mãe, um abraço ao seu pai. É inexplicável. É difícil de falar, porque cada vez que eu entro no campo e coloco a camisa do Atlético, me dá muita vontade de... às vezes até de chorar, porque é incrível ver essa torcida maravilhosa. E, cara, tem que sentir a camisa. Às vezes o torcedor pode estar de acordo com algumas atuações, mas tem que entender quem sente a camisa do Atlético. São poucos. É difícil, mas eu sinto a camisa do Atlético. Isso eu te garanto. Atlético